Universidades federais vão receber 11 milhões de reais para projetos de acessibilidade no ano que vem. Agricultores familiares terão desconto de até 15% para comprar caminhonetes e assim transportar a produção para a cidade. E mais, acordo entre Brasil e União Europeia oficializa a entrada de brasileiros sem visto nos países que fazem parte do bloco. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais segurança na hora de comprar produtos de origem animal. Distrito Federal é a quinta unidade da federação a aderir ao SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Fundo de Amparo ao Trabalhador terá orçamento recorde no ano que vem. Serão quase 63 bilhões de reais. O Ministério da Saúde quer melhorar o atendimento dado às pessoas com síndrome de Down. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais segurança para os alimentos de origem animal. O Sistema do Ministério da Agricultura está padronizando a fiscalização desses produtos. E quem tiver o selo pode vender para todo o Brasil. 100 vacas leiteiras que juntas contribuem para a produção de 15 mil litros de leite diários, processados neste laticínio de Recanto das Emas, a 25 quilômetros de Brasília. Na propriedade, a palavra de ordem é higiene. Antes de entrar nos galpões, é preciso lavar as mãos, usar touca, botas e máscara. E nenhum dos 60 funcionários põe a mão diretamente no leite pasteurizado. A manipulação é feita por equipamentos. E a temperatura nos tanques de armazenagem controlada por computador. Tudo para garantir que produtos como iogurte, queijo e coalhada sejam feitos com qualidade, que é atestada no laboratório montado dentro do próprio estabelecimento. Tantos investimentos na compra de máquinas e em cuidados com a higiene e a qualidade dos produtos levaram este laticínio a conquistar pela primeira vez no Distrito Federal o selo do SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Este selo vai vir estampado na embalagem de cada produto, logo aqui, bem embaixo da marca da inspeção estadual. Depois que os produtos inspecionados estiverem ensacados na nova embalagem com selo do sistema, vão poder ser vendidos em todo o Brasil. Nós acreditamos sim que a gente vai conseguir incrementar em 50% das nossas vendas. A partir de agora, a inspeção feita pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF para avaliar a qualidade dos produtos de origem animal, tem a mesma validade da inspeção federal. Com adesão, as empresas que aderirem, elas passam a poder comercializar em todo o território nacional, uma vez que a inspeção nossa, ela foi equiparada ao serviço de inspeção federal. A adesão ao sistema vai fortalecer também a agricultura familiar, graças à venda direta a outros mercados consumidores. Hoje nós temos uma rede de agroindústrias menores, cujos donos são os próprios pequenos produtores, que se organizaram com os vários mecanismos de apoio e incentivo que a sociedade oferece a eles. Esse produto nós estamos encontrando um mecanismo para que ele possa ter uma abrangência maior, não ficar exclusivamente no município. O Distrito Federal é a quinta unidade da federação a aderir ao sistema que já conta com Bahia, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Outros 11 estados estão em processo de adesão. E 200 cooperativas da agricultura familiar vão receber orientação e assistência técnica voltados para divulgar os produtos no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Serão 25 milhões de reais para a iniciativa. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Os serviços contratados vão atender cooperativas dos três estados que concentram a maior demanda por venda de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quem nos dá mais detalhes sobre o assunto é Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador da Rede Brasil Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenador. Bom, que tipo de assistência vai ser oferecida aos agricultores e durante quanto tempo? Bom, é uma assistência técnica de gestão que será implementada durante 24 meses. Ele tem como foco desenvolver um plano de trabalho, fazer um diagnóstico, desenvolver um plano de trabalho e implementar esse plano de trabalho nas cooperativas da agricultura familiar. E que tipo de resultado é esperado? Qual o objetivo dessa ação? Bom, o objetivo nosso é transferir tecnologia de gestão para os empreendimentos da agricultura familiar, fazendo com que eles se tornem mais competitivos. Nós queremos que os agricultores familiares vinculados a essas cooperativas tenham condição de atender o Programa da Alimentação Escolar com mais pujância. Nós temos uma demanda muito grande por produtos da alimentação escolar e o caminho que nós vemos é trabalhar os empreendimentos da agricultura familiar na forma de gestão para que eles possam atender a demanda que nós temos. A ideia também é facilitar essa venda dos agricultores para o Programa Nacional de Alimentação Escolar? É, justamente. Nós temos que acessar esse mercado. E para acessar esse mercado, se faz necessário fazer um trabalho de gestão, melhorar a gestão dos empreendimentos, entendendo que gestão também é tecnologia. Então, fazer uma transferência de tecnologia para esses empreendimentos, esse é o grande foco do nosso trabalho. E quando começam os cursos para os agricultores? Bom, nós queremos começar ainda esse ano, ainda no ano de 2012, nós vamos capacitar, fazer uma capacitação de todos os técnicos que vão prestar essa assistência técnica de gestão. Então, nós queremos capacitar esse ano e começar já a fazer os diagnósticos ainda esse ano e implementando os planos de trabalho a partir do ano que vem. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Bom, e falando em agricultores familiares, eles terão apoio para transportar os produtos para a cidade. Eles terão desconto de até 15% para comprar caminhonetes. Essa é a chácara do seu Nilton. Aqui ele produz hortaliças para vender em cinco feiras diferentes do Distrito Federal. Ele usa um veículo ano 94 para levar os produtos para vender nas feiras. O problema é que o automóvel é antigo e, muitas vezes, deixa o seu Nilton na mão. A capacidade dela seria 800 quilos. Hoje eu transporto em torno de 1.500 quilos nela. Tem feiras aqui que eu tenho que dar duas ou três viagens para atender a feira, por causa do escoamento da produção. E é uma Kombi velha, uma Kombi 94, que naturalmente ela vai dar problema. É para ajudar agricultores como o seu Nilton que o programa Pronaf Mais Alimentos vai financiar a compra de caminhonetes. Além disso, o agricultor vai ter desconto de até 15% na compra do veículo. Mas para ter acesso ao financiamento e ao desconto, o produtor precisa cumprir algumas exigências. Entre elas, obter a declaração de aptidão ao Pronaf, além de elaborar, junto com a Emater de sua região, um projeto técnico que comprova a necessidade do produtor de ter uma caminhonete. Ele tem que procurar a Emater do seu município, para que a Emater faça um projeto técnico, um projeto básico, e apresente para a instituição financeira do município, seja ela o Banco do Brasil, o BASA, o Banco do Nordeste, o Cicred também, o Banho Sul, que trabalha nessa linha que é o Pronaf. O coordenador explica que o objetivo é facilitar a vida de quem realmente precisa do veículo para escoamento da produção. Para que ele possa levar os seus produtos para a cidade e também transportar insumos da cidade para o campo. E o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que paga benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial, e também financia cursos de qualificação de trabalhadores, terá, em 2013, um orçamento recorde de quase 63 bilhões de reais. Eduardo está desempregado há 30 dias, mas um curso de formação de cobradores trouxe novo ânimo ao ex-arrumador de hotel. É um ponto a mais. Acredito que vai acrescentar muito no meu currículo. O curso é oferecido pelo Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, e financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além das aulas gratuitas, os alunos recebem alimentação, transporte e uniforme. Hoje em dia, falta mão de obra qualificada no setor de transporte. Então, nós do SESCENAT, a gente qualificando esse pessoal, a gente está ajudando o setor de transporte a ter essa mão de obra tão necessária, principalmente com o advento de grandes eventos que acontecerão no Brasil, em Brasília, Copa das Confederações, Copa do Mundo em 2014. Cursos como este são apenas um exemplo entre as ações financiadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. O fundo é formado por recursos que vêm das contribuições mensais pagas pelas empresas ao PIS, o Programa de Integração Social, e financia também programas de geração de renda para pequenos empresários, cooperativas e para o setor informal da economia. Também vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador os recursos para o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial, repassado aos inscritos no PIS que ganham até um salário mínimo. Para o ano que vem, o FAT vai ter 62 bilhões e 700 milhões de reais, 4 bilhões a mais que o orçamento deste ano. São mais recursos para garantir os direitos dos trabalhadores. São direitos que foram conquistados com muita luta, que têm que ser mantidos e que precisam ser ampliados. O seguro-desemprego, o abono salarial e a qualificação profissional. A partir desta segunda-feira, a fabricação e a venda de produtos injetáveis que tenham algum extrato vegetal, como o chá verde e a cafeína, estão proibidos pela Anvisa. A decisão foi tomada, já que essas substâncias não têm eficácia comprovada. Os medicamentos via oral não foram proibidos. Desde maio, o programa Brasil Carinhoso tem ajudado famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e renda mensal menor que 70 reais por pessoa. Com isso, 2 milhões e 800 mil crianças saíram da extrema pobreza. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o Brasil deve continuar firme no compromisso de erradicar a miséria no país. Eu quero pedir aos gestores do Bolsa Família, de todo o Brasil, que continue se empenhando na busca ativa, em procurar quem precisa receber o Bolsa Família. E também que garantam que o cadastro dessas famílias seja bem feito, com informações completas e corretas. As famílias também precisam fazer a sua parte. Elas precisam manter o cadastro atualizado, manter o cartão de vacina das crianças em dia e garantir que as crianças frequentem a escola. Estudar a história afro-brasileira é fundamental para entender o Brasil. Isso porque a cultura brasileira tem muitas contribuições da África. E para reafirmar essa importância, vão ser premiados trabalhos científicos sobre o assunto. A gente fala agora ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre a edição de 2012 do Prêmio Palmares. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O prêmio vai distribuir prêmios em três categorias. Quem tem mais detalhes é Carlos Moura, diretor do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra. Boa noite, diretor. Uma das premiações, uma das categorias, vai permitir que os vencedores publiquem seus livros, publiquem estes estudos. Qual é a importância de ter uma publicação específica sobre a cultura afro-brasileira no Brasil atualmente? Boa noite. É importante essa realização da Fundação Cultural Palmares porque um concurso relativo à cultura afro-brasileira, ele tem objetivos, né? O objetivo tal como aquele que é o de propiciar aos estudiosos da matéria terem suas obras, seus trabalhos, suas pesquisas publicadas, reveladas à sociedade e, em particular, a professores e alunos. O objetivo também de demonstrar à sociedade a contribuição, a participação da cultura negra na formação da nacionalidade brasileira. Diretor, o senhor não considera que boa parte do preconceito que existe no Brasil ainda hoje sobre os negros se deve a uma ignorância da importância do elemento negro na formação do povo e da cultura brasileira e concursos e prêmios como esse podem combater essa ignorância e esse preconceito? Eu afirmaria que ninguém ama aquilo que desconhece. Portanto, na medida em que a Fundação Cultural Palmares dá oportunidade a que a sociedade, professores e alunos conheçam a cultura afro-brasileira, conheçam as contribuições negras na formação da nacionalidade por intermédio da literatura, da dança, da expressão corporal, da música, da gastronomia, dos usos e costumes, enfim, dos sentimentos que tornam homens e mulheres aptos a dialogarem consigo mesmo e com a natureza na perspectiva da superação das desigualdades e na perspectiva da realização de sua criatividade, isso é muito importante. Aliás, devo dizer também que essa iniciativa da Fundação Cultural Palmares vem ao encontro dos desígnios da Lei 10.639, que é aquela que determina que as escolas de ensino fundamental e médio tenham disciplinas relativa à história da África e à cultura afro-brasileira. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada pelas informações. O acordo do Brasil com a União Europeia oficializou a entrada de brasileiros sem visto nos países que fazem parte do bloco. Desde 2010, a maior parte dos países já não exigia o documento e agora a regra foi ampliada para o Chipre, Estônia, Letônia e Malta. O acordo vale para viagens de turismo e negócio que não durem mais de três meses. A Receita Federal liberou hoje consulta ao lote de restituições do Imposto de Renda para os exercícios de 2012, 2011, 2010, 2009 e também 2008. Serão liberados mais de R$ 1,5 bilhão. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. Cerca de 20 mil alunos com algum tipo de deficiência estão em universidades públicas do país. No ano que vem, essas instituições terão mais recursos para obras de acessibilidade por meio do programa Incluir. Hoje, aos 20 anos, Tomás é aluno do quinto semestre de Letras da Universidade de Brasília. Ele conta que a falta de acessibilidade no campus faz com que ele precise da ajuda de uma tutora para se deslocar na universidade. Os mais de 20 mil alunos com deficiência matriculados no ensino superior em todo o país ainda enfrentam problemas de acessibilidade. Para que as universidades federais resolvam essa questão, o governo vai liberar no próximo ano, dentro do programa Incluir, R$ 11 milhões. O valor é quase quatro vezes maior em relação ao liberado no ano passado, que foi de R$ 3 milhões, segundo dados do Ministério da Educação. Para o coordenador do programa de apoio às pessoas com necessidades especiais da UNB, esse dinheiro vai possibilitar a realização de novas obras para a melhoria da acessibilidade no campus. A gente pretende colocar mais elevadores, a construção de mais espaços, mais salas, apropriadas a tanto deficiência visual como auditiva, né? E, enfim, o processo é contínuo. Está na internet uma cartilha para profissionais de saúde com recomendações sobre o atendimento a pessoas com síndrome de Down. Ela orienta, por exemplo, sobre o diagnóstico clínico e os exames necessários em cada fase de crescimento da criança. A reportagem é de Priscila Machado. Carolina, de 30 anos, tem síndrome de Down. Ela adora praticar esportes. Eu gosto muito de nadar, né? Mas eu gosto de ir por ali, ó. No trampolim? No trampolim. A mãe dela, Maria de Lourdes, conta que Carolina tem uma rotina com muitas atividades. A Carolina, ela vai para a PAI, tem atividades o dia todo. Só não terça e quinta à tarde, que eu pego mais cedo para levá-la para natação e ecoterapia. O diagnóstico clínico da síndrome é feito com o reconhecimento de características físicas, como o olho puxado e o céu da boca mais encurvado. A síndrome de Down não é uma doença, mas essas pessoas têm maior chance de desenvolver problemas de saúde, como catarata e miopia, perda da audição e problemas no coração. 300 mil pessoas com síndrome de Down vivem hoje no Brasil. E o Ministério da Saúde quer qualificar e humanizar o atendimento médico para esses pacientes. E é por isso que o governo federal elaborou as diretrizes de atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down. Nas diretrizes disponíveis na internet, o governo federal recomenda aos profissionais de saúde, por exemplo, que seja sempre solicitado um ecocardiograma para as crianças com Down e que o acompanhamento odontológico tenha início já no primeiro ano de vida. O que o Ministério está fazendo é assumindo a sua função de formulador da política e dar diretriz para todo o sistema de saúde de como essas pessoas devem ser cuidadas. É uma estratégia super importante que parece muito simples, mas ela é uma revolução na qualificação do atendimento, no acesso, no cuidado e a gente tem certeza que ela salvará muitas vidas. Além das orientações para os profissionais de saúde, também está na internet uma cartilha destinada às pessoas com síndrome de Down e familiares. Com uma linguagem mais simples, a publicação aborda os cuidados de saúde e também responde dúvidas. Ficar entre os dez primeiros colocados nas Olimpíadas e entre os cinco melhores nas Paralimpíadas são as metas do Brasil para os Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Para isso, um bilhão de reais vão ser investidos em 15 modalidades paraolímpicas e em 21 esportes olímpicos nos próximos quatro anos. Leandro mostra com orgulho a inédita medalha de prata do golbol conquistada nas Paralimpíadas de Londres, na Inglaterra. Essa medalha ele guarda com carinho. Já as de outras competições foram confiscadas pela mãe do atleta. Fica lá na casa da minha mãe, né? Porque ela não deixa eu trazer de jeito nenhum, cara. Ela fica... Não, eu tenho que mostrar para os meus amigos quando vim aqui, falar que meu filho é jogador, campeão, ganha torneio, é artilheiro, não sei o quê. Até aí, fica lá prendendo as medalhas. Um dia eu consigo trazer. A mulher de Leandro se emociona ao falar do maridão. Eu nunca pensei que eu poderia ter um atleta em casa. Fui atleta há muito tempo atrás. Nunca pensei que eu ia pegar uma medalha de prata na mão. Mas para fazer parte da seleção brasileira de golbol, a primeira batalha de Leandro é chegar aos treinamentos. Todos os dias, ele se despede do filho e da esposa e segue para a parada de ônibus. No caminho, vai encontrando os colegas. Na parada, eles contam com uma ajudinha. A gente pede, a pessoa para, avisa a gente, a gente dá o braço antes e para, né? Quando não tem ninguém, a gente vai vendo pelos barulhos aí dos carros e vai dando o braço, né? Tem vezes que a gente dá o braço para caminhão, para um monte de coisa aí. O ônibus chega lotado e eles embarcam. O aperto não atrapalha a alegria de ir para o treino. E como saber que está na hora de descer? Através das curvas de adulto, quebra-mola, essas coisas que a gente vai contando nas paradas. E não é que funciona? Curva para a direita e o desembarque. Mas o percurso ainda não acabou. 15 minutos esperando outro ônibus, mais 15 minutos de viagem e finalmente chegada ao local do treinamento. Agora é correr para o vestiário, colocar a amarelinha, calçar o tênis e entrar em quadra. Esse sonho que me leva a vencer todos os obstáculos e estar sempre em busca do treinamento, da melhor performance. E para melhorar as condições de atletas olímpicos e paralímpicos, a presidenta Dilma Rousseff lançou recentemente o plano Brasil Medalhas 2016. O investimento de R$ 1 bilhão vai priorizar esportes com chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, como é o caso do golbol. Entre as medidas de apoio estão o Bolsa Pódio, que vai pagar até R$ 15 mil por mês aos atletas de modalidades individuais que estiverem entre os 20 melhores do mundo. Bolsas de até R$ 10 mil por mês para os técnicos, equipe com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos para cada modalidade esportiva. Repassem de recursos para participação em competições nacionais e internacionais. Além disso, os atletas vão receber R$ 20 mil para a compra de material esportivo. O plano, ele tem, como o nome já diz, é o plano medalha, quer dizer, quem pode chegar em 2016 ganhando medalha. Então teve que fazer um estudo muito complexo do adversário, da situação do atleta, da situação da modalidade do mundo, para se definir essas que são priorizadas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.